Finalmente consegui assistir Zack Snyder Justice League, estava muito ansioso para esse filme. Ai, eu estou ansioso pela sequência, porque é impossível que um filme tão pedido como esse, e tão bom, não tenha uma sequência. Já fica imaginando, acho que na sequência o Darkseid vai vir para a Terra, e aí vai dar início àquela visão do pesadelo do Bruce Wayne. Eu espero que confirmem logo. O que foi isso aqui? Entrevista da CEO da Warner para a Variety? Será que confirmaram a sequência? Cadê? Como é que é? Mas isso não vai ficar assim. Do mesmo jeito que nós fãs conseguimos o Snyder Cut, vamos conseguir a continuação da Liga da Justiça. Como diria o Darkseid, vamos usar os métodos antigos. Restore the Snyderverse. Isso. Ô gente, mas ninguém está vendo isso não? O Restore the Snyderverse bateu mais de um milhão de hashtags. O povo está querendo esse filme. Por que a gente não dá esse filme para o povo? Tem que parar com essa bica com o Zack Snyder. O cara traz dinheiro para a gente. Essa hashtag é marketing espontâneo para a gente. A gente não precisa nem gastar com marketing, a gente só faz o filme. Quer saber? Eu sou rico, eu sou produtor da Warner, eu vou resolver isso. Eu que vou dar o Liga da Justiça 2 e 3 para o Zack Snyder. Eu vou dar o Homem de Aço, o Batman do Benáfico, o que mais ele quiser. É dinheiro, vamos lá. Eu vou mandar uma mensagem para o Zack Snyder aqui. Manda mensagem não, eu sou rico, eu vou ligar. Vou ligar aqui para o Zack Snyder. Alô, seu Zack Snyder? Como é que vai, meu querido? Aqui quem fala é o produtor da Warner. Isso aí, vim ligar para você para falar sobre Liga da Justiça. Liga da Justiça 2, é isso aí. Meu amigo, eu vou perguntar logo. Quanto é que você quer por Liga da Justiça 2? Eu estou aqui com o meu cartão Gold e a gente passa a golinha para fazer esse filme. Vamos lá, quanto é que você quer? Mais ou menos uns 300 milhões? Isso aí é troco de pinga para mim, seu Zack Snyder. Eu vou assinar aqui agora o cheque. A gente vai fazer esse filme. A gente vai fazer, só um minutinho aqui. Galera, a gente não precisa nem gastar com o marco. É um ótimo negócio. Vamos fazer tudo. Então, Zack Snyder, só um minutinho aqui que eu já te retorno aqui. Já te mando o orçamento. Eu quero esse filme pronto, seu Zack Snyder. Eu quero esse filme pronto para no máximo ano que vem. Tem os projetos na Netflix. A gente passa na frente da Netflix. Não tem problema não. Você tem exclusividade aqui na casa. Não. Tem exclusividade aqui na casa, sim. Puxa. Tá, peraí. Só um minutinho, seu Zack Snyder. Ele só quer 300 milhões para fazer um filme. Vamos dar esse dinheiro para ele. Mas a gente não tem dinheiro. A gente não tem o quê? Não tem dinheiro? Você pode não ter dinheiro, mas eu tenho dinheiro. Quer ver? Eu vou acessar aqui o meu aplicativo do banco. Eu vou dizer agora quanto eu tenho na conta. Como é que é? Eu aviso. Como é que minha conta tá zerada? Isso é impossível. Pandemia fechou tudo aí. Quebrou a gente. Os cinemas fecharam. A gente perdeu muito dinheiro. Não vamos conseguir fazer a ligação dos cinemas doentes. Não é por causa da birra. É por causa do dinheiro. Deu ruim.